Se o seu canal não tá crescendo, não tá tendo resultado, você não pode ficar repetindo os mesmos erros. Ah, eu vou continuar postando aqui, ó. Vou postar. Vou postar, uma hora, uma hora pega. Você não oferece nada novo pro seu público, é claro que você não vai ter resultado. Não é culpa do YouTube, a culpa é sua. Meu canal tem menos de um mês e o YouTube recomenda meus vídeos para públicos diferentes do meu nicho. O YouTube recomenda para as pessoas. Não fica preocupado com isso. Se o YouTube tá recomendando, é porque o seu público tá lá. O seu espectador tá lá. Ah, porque a pessoa tá assistindo vídeo de tricô e o meu canal é de canal de tiro. Por que o YouTube tá me recomendando num canal de tricô? Porque o seu espectador tá assistindo canal de tricô e o YouTube te coloca lá com o vídeo sugerido. Te coloca na home para as pessoas certas. Pode ficar tranquilo que o algoritmo sabe o que tá fazendo. A não ser que você esteja errando na otimização dos seus vídeos. Aí o seu canal é de gameplay de tiro e aí você tá colocando lá como tricotar melhor que o seu adversário. Aí você tá errando na otimização. É lógico que eu exagerei. É só pra você pensar melhor na sua estratégia de título, descrição, hashtags, capa, a otimização do seu canal como um todo. Por isso eu acabo tendo CTR, taxa de clique, abaixo da média. É normal isso? Então, seu CTR ele é baixo não porque o YouTube tá te recomendando pro público errado. É porque sua capa e o seu título são ruins, não são chamativos o suficiente. Não geram curiosidade. O assunto que você se propõe naquele vídeo não tem interesse das pessoas. São essas questões. A gente tende meio a culpar o YouTube e aí o pessoal fica bravo comigo porque eu vou falar assim, não é culpa do YouTube, a culpa é sua. Aí o pessoal fica bravo comigo, fica chateado. Porque eu tô falando, a real, se você não faz uma capa e um título chamativo sobre um tópico, um assunto que é de interesse das pessoas, do seu público-alvo, eles não vão clicar. Não é porque o YouTube tá recomendando errado ou porque o YouTube parou de recomendar ou porque o YouTube recomenda pras pessoas nos vídeos errados porque quando elas digitam o seu vídeo não aparece no seu estado de pesquisa. A culpa não é do YouTube. O YouTube é um algoritmo. Se o seu CTR tá baixo, a análise é o YouTube tá me recomendando pras pessoas erradas. Não, a análise é talvez minhas capas e meus títulos não estão chamativos o suficiente. O assunto que eu escolhi pro meu vídeo talvez não esteja bom o suficiente. Eu sei, gente, é muito ruim pensar que a gente errou. Eu sei, a gente sempre gosta de transferir a culpa pro outro. Principalmente quando o outro é intangível como uma máquina, o algoritmo. Ele é um ente transcendente, sabe? Não transcendente do ponto de vista metafísico. Ele é transcendente, tipo, ele vai além da nossa realidade. Eu não consigo pegar. Não dá pra pegar o YouTube, sabe? Não dá pra eu pegar, assim. Ano passado eu fui a Dublin, na Irlanda, a convite da Google. E aí eu vi lá os escritórios da Google. Vi os escritórios do YouTube em Dublin, na Irlanda. Em outubro agora eu vou a Londres. Conhecer os escritórios da Google e do YouTube em Londres. A convite da Google. Tudo pago por eles. Eu vou chegar lá e eu vou ver os escritórios e tal. Mas não é tangível ainda. É uma empresa, é um negócio que existe. Só que o YouTube é um ser, sabe? Quase que místico, porque tá na internet. E aí a gente gosta de transferir nossas culpas pra essas plataformas, sabe? E é difícil a gente pensar que, poxa, tá na minha mão. Eu preciso fazer conteúdos melhores. Eu preciso pensar mais no meu público. Eu preciso pensar nas minhas estratégias. No meu plano de negócio. Eu tenho que pensar a médio e longo prazo. Os resultados não vão vir rápidos. Às vezes a gente tá tão focado em culpar alguém, culpar o YouTube, culpar a estrutura. E nós não estamos olhando pra nossa estratégia como criador de conteúdo. Nós não estamos olhando pra forma como a gente usa as ferramentas que estão disponíveis. E a gente também não analisa direito as estatísticas. Vocês veem, eu insisto sempre aqui. Quando o pessoal me pergunta, meu canal tá no caminho certo? Será que meu canal tá fazendo as coisas certas e tal? Eu sempre falo, tem link aqui embaixo na descrição como analisar canal no YouTube. Como saber se seu canal está no caminho certo. São dois vídeos. Por quê? Ali eu mostro assim, por que se você ter seu vídeo, seu canal tá indo mal? Ah, os meus vídeos não estão gerando visualizações. O YouTube não recomenda. Bom, pro YouTube recomendar, você tem que ter uma alta taxa de clique e uma alta retenção. Você olha pros seus vídeos. A taxa de clique é baixa, a retenção é baixa. O YouTube não recomenda. Ele te avisou que ele não ia te recomendar. Aí eu adiciono uma outra informação, que é o envolvimento do público. Às vezes o público até clica e assiste. Ele assiste por um tempo razoável, dava pra você melhorar, pra ser efetivo. Só que as pessoas não deixam like, elas não comentam, elas não compartilham, não se inscrevem no seu canal, não assistem outros vídeos. Aí o YouTube fala, pô, não adianta, eu recomendo esse canal. Até tem uma taxinha de clique ali, aceitável. Tem uma retençãozinha razoável. Mas o público não se envolve. Pra que eu vou gastar tempo e espaço recomendando um vídeo que não tem envolvimento do público, que não segura as pessoas dentro do YouTube? Que não converte em inscritos? Que não gera outras visualizações dentro do canal? Gente, vocês têm que pensar que, se o seu canal não tá crescendo, não tá tendo resultado, você não pode ficar repetindo os mesmos erros. Ah, eu vou continuar postando aqui, ó. Vou postar. Vou postar, uma hora, uma hora pega. Vai pegar no tranco, sabe? Vou jogar o meu canal no YouTube na ladeira. Ele vai pegar no tranco, igual um carro velho. Não vai. Você tem que mudar suas estratégias. Você tem que repensar. E até canais grandes precisam planejar e mudar estratégias constantemente. Todos eles repaginaram, repensaram suas estratégias. Mudaram à medida que o tempo foi passando. E você tem que mudar, tem que melhorar, tem que repensar estratégias. Dá uma olhada aqui no meu canal. Eu tô mudando capa. Contratei fotógrafo. Se você não fizer esse planejamento, o meu conteúdo é um pouco difícil de mudar. Porque é um conteúdo didático. Eu tenho essa pegada de ensinar o passo a passo, a didática. Como que se faz, como que resolve. Tô aqui pra ser um educador, um treinador de YouTubers, né? Esse é meu foco. Principalmente pras pessoas que produzem conteúdo pra negócio, pra trabalho. Ela quer trabalhar com produção de conteúdo. Então a dinâmica do meu conteúdo muda pouco. Só que, o que eu posso mudar? Eu posso mudar a forma como eu construo os meus roteiros. A forma como eu edito os meus vídeos pra deixar o conteúdo mais dinâmico. Eu posso repensar a forma como eu entrego a informação e passo o conteúdo pro meu público. E também como que eu construo minhas capas, meus títulos. Como eu deixo as coisas mais chamativas, mais interessantes, mais palatáveis. Você tem que se reinventar. Porque se você ficar repetindo fórmulas, principalmente fórmulas dos outros. Aí tá na moda o tal de modelagem. Aí você quer repetir estratégia dos outros, modelos dos outros. E você não sabe como eles chegaram. E se der qualquer problema, ou se as coisas não funcionarem, você não sabe como se adaptar. As pessoas querem resultado fazendo mais do mesmo. Não tem nada de diferente, nada de extraordinário, nada de único. Você não oferece nada novo pro seu público. É claro que você não vai ter resultado. Porque você nem testa outras coisas. Você nem tenta fazer diferente. Você olha pros resultados e fala, culpa do YouTube. O YouTube tá me sabotando. Meu canal caiu num shadowban. O YouTube não quer que canal pequeno cresça. Aí criam-se teorias justificativas por que o YouTube está te prejudicando. Por que o YouTube não quer que canal pequeno monetize. Por que não... Não. Você está fazendo alguma coisa errada. O YouTube é um sistema lindo e maravilhoso, perfeito? Não. Não é. Tem problemas? Tem problemas. Precisa melhorar? Precisa um monte de coisa. Mas, na maioria das vezes, a culpa não é da plataforma. Não é o YouTube te sabotando. Não é o YouTube querendo te prejudicar. Não é uma perseguição. Tem dois milhões de canais ativos no Brasil. No Brasil. Ativos. Gente que publicou pelo menos um vídeo no último mês. Você acha mesmo que o YouTube tem funcionários suficientes? Ou ele criou toda uma inteligência artificial, um algoritmo, só para te perseguir? Só para te prejudicar? Só para atrapalhar os seus planos de ganhar dinheiro na internet? Não faz sentido. A ferramenta está aí. Está disponível. A gente conhece todos os segredos do algoritmo? Não. Mas a gente conhece alguns elementos. Algumas informações estão disponíveis. Você pode fazer testes e descobrir o que funciona e o que não funciona para o seu canal, para o seu público, para o tipo de informação que você produz. É isso que a gente tem que olhar. Não é culpa do YouTube. Não é culpa do YouTube.